O que é a queimaduras? Gente, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer um alerta sobre queimaduras. Ontem, vocês estão vendo minha mão aqui, sem marca nenhuma, sem bolha, sem dor. Só está um pouquinho aqui entre os dedos, mas não tem bolha, não tem nada. Ontem, eu fui fazer um café, botei água para ferver, e quando eu botei o pano de prato, ele prendeu na grade do fogão, e a leiteira travou e veio a água toda em cima da minha mão. E o que acontece? Eu sempre fiz isso, e fiz ontem de novo, e surtiu o efeito. Eu botei a água na mão, dentro da água gelada, e fiquei com a mão ali, né, e trocando a água. Toda vez que a mão começava a arder, ia trocando a água, botando a mão ali dentro. E tomei um analgésico por conta da dor, e quando começou essa sensação de ardência, né, de queimação, aliviar, aí eu tirei a mão de dentro da água, e peguei, e botei uma pomada anti-assadura, né, e dormi, fui dormir. E hoje de manhã eu bati uma foto, e se vocês veem, não tem nada. Minha mão tá boazinha, sem nenhuma consequência dessa queimadura. Então, o que eu tenho a dizer? Você coloque a mão na água gelada. Tem que ter a mão de gelada, aquela água super gelada. E você enfia a mão ali, e você, essa sensação da queimação, quer dizer que tá queimando os seus tecidos. E aí, na queimação desses tecidos, é que dá a queimadura de primeiro e de segundo grau. Entendeu? Então, ontem era pra eu ficar com uma queimadura de segundo grau, porque era água fervendo, né, a 100 graus centígrados, eu ia ficar com uma bolha na minha mão aqui, né, entre os dedos aqui, no dedo, na mão, na palma da mão. E eu fiz esse processo da água gelada. Então, ele fica um alerta. Se queimou, põe o local que tá queimado dentro da água gelada. Se não for possível colocar, você bota uma, se for uma parte maior do corpo, né, Você põe dentro de uma banheira, a criança ou a pessoa, e vai e leva pro hospital. Porque isso dá um alívio, né, nessa sensação de queimadura. E não deixa você ficar com nenhuma marca, entendeu? O segredo é a água gelada. Não pode colocar nada além disso. Tá bom? Boa tarde, um beijo. Deixa um like aí no meu vídeo. E pode compartilhar, tá bom? Um beijo, gente.